O Buda era sempre questionado, então no tempo dele, ele sentava em um local, várias pessoas sentavam ao seu redor para fazer perguntas e sempre perguntavam diversas coisas, como por exemplo, existe vida após a morte, para onde nós vamos, de onde nós viemos, quem criou tudo isso, existem seres em outros mundos e assim por diante, ele não respondia. E ele contava uma história que era a seguinte, um rapaz estava andando na floresta e ele tomou uma flechada, então essa flechada, ele estava com um problema muito grande ali, uma flecha com veneno. E o Buda perguntou, será que era prudente essa pessoa ficar se questionando, por exemplo, quem atirou a flecha, era homem ou era mulher, era baixo ou era alto? Por exemplo, de qual pena eram feitas a flecha, onde tinham penas na flecha, de que animal provinham aquelas penas? O veneno, de qual animal era? Qual era o tipo de madeira da flecha? Ou seja, esses tipos de questionamentos, eles não nos levam a lugar nenhum, porque naquele momento a pessoa com uma flechada, com veneno, o mais importante é retirar a flecha. E por que ele contou essa história? Porque nós também, se nós ficarmos nos questionando com coisas que não irão nos levar à cessação do sofrimento, como o Buda ensina nas quatro novas verdades, se nós não tomarmos um caminho de prática, nada vai significar, não vai significar nada, você ficar fazendo questionamentos, ah, para onde nós vamos depois que morremos, nós viemos de onde, ah, quem criou tudo isso? Isso é irrelevante neste momento, porque todos nós temos uma mente que precisa ser cuidada. Então, ter crenças, ou seja, acreditar ou não acreditar em determinados assuntos, para o problema mental que todos nós temos, que é o apego, a raiva e a ignorância, esses questionamentos, eles não ajudam em nada, absolutamente em nada. Então, o Budismo não é um sistema de crenças para se acreditar em coisas que estão fora do nosso alcance, esse não é o propósito dos ensinamentos de Buda. O que Buda propôs é, agora todos nós temos uma doença. Essa doença, essa doença, é uma doença que são três venenos, são três venenos que nós temos na mente, nós temos que curar isso. A raiva, o apego e a ignorância. Não adianta ficar levando a nossa atenção para outras coisas, porque enquanto nós não curamos esses três venenos, nós vamos sofrer. E qual é o método? O método que o Buda propôs, a primeira coisa, meditação, compreensão. E isso tudo se desemboca no caminho óctuplo. Primeira, segunda, terceira nobre verdade, são uma constatação. E a quarta nobre verdade é o caminho, a primeira coisa de todas do caminho óctuplo. Compreensão, em alguns lugares vamos chamar de visão. Sem compreensão e sem meditação, sem a prática, como o próprio Buda fez, nós não conseguiremos domar a nossa mente. Nós seremos dominados pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos negativos, emoções negativas. E como o Buda falou, nós estamos com uma flecha, com um veneno. Você vai ficar se questionando sobre outras coisas? Vamos remover a primeira flecha, depois nós podemos ficar com questionamentos. Depois, então, nós vamos realmente descobrir as coisas tal como são. Nós vamos ver a natureza verdadeira das coisas. Se você quiser aprender mais sobre o Budismo, esse tipo de ensinamento, por exemplo, que é um ensinamento muito precioso. E se você quiser aprender a meditar, a estudar livros, a começar do zero no Budismo, com acompanhamento de monges e monjas, tem um link aqui na descrição. E você vai poder dar esses primeiros passos e começar a aprender mais sobre os ensinamentos de Buda. Se esse podcast fez sentido para você, tira um print, posta nos seus stories do Instagram e marca arroba sobre budismo e arroba monje butsukei, porque assim eu vou saber se você gostou ou não desse conteúdo, desses ensinamentos. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.